E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. São Lázaro, protetor dos animais. Oi Ana, sigo seu canal há poucos meses, mas já me tornei fã. Acho que é uma moça que nos conta. Amo relatos de assombrações. Ana, o que eu vou contar agora não é nada sobrenatural, mas é sobre milagre. E isso tem que ser dito, pois sei que pessoas apaixonadas por animais, assim como eu, sofrem quando algo acontece com eles. Vamos ao relato, assim entenderão melhor o que eu quero dizer. Não há nomes e caso tiver, vai estar trocado. O avô do meu marido tem um sítio em uma cidade aqui do interior de São Paulo. Eu gosto de ir quando estou de férias. Eu tenho duas cachorrinhas, uma grande que é muito brava e uma pequena que é muito companheira. Não que a grande não seja, pois ela é bem dependente, já a pequena está do nosso lado por onde quer que eu vá. Esse sítio é bem distante da cidade. Ao redor dele só existe mato. Para chegar à cidade de carro leva em torno de 45 minutos. Primeiro milagre aqui, eu tive que ir na cidade, aqui mesmo no interior, para ir ao cartório. Era uma tarde, era um dia de tarde eu acho, era uma tarde. Então deixei as cachorras dentro de casa, fechei a porta e deixei a janela aberta. E do lado de fora da janela tem uma rede, para evitar que insetos entrem durante a noite em casa. E fui para a cidade. Assim que cheguei, logo de cara eu vi a minha cachorra grande nos esperando na escada. Meu coração logo gelou. Corri para ir atrás da pequena. Entrei em casa e vi que elas arrebentaram a rede e pularam para a área externa da casa. Dentro da casa, a pequena não estava. Fui ao redor do sítio gritando por ela e nada. Nem preciso dizer que eu gelei na hora, né? Eu apenas chorava e gritava por ela. Meu marido foi nos sítios perguntando se alguém tinha visto uma cachorrinha pequena, pretinha, não sei o que, mas ninguém viu. Então decidimos ir de carro pelas estradas para saber se a gente, para tentar encontrá-la. Se ela estava perdida e tal, mas nada de encontrar. Voltamos para casa. Muito abalada, eu só chorava. A dor da perda da minha cachorrinha era tão grande que não saía mais lágrimas dos olhos. Eu apenas gritava e pedia a Deus que me trouxesse a minha menina. Meu marido ligou para a mãe dele. Ela pediu para que procurasse uma oração para São Lázaro, pois ele poderia trazê-la de volta. Ana, eu sou cristã e acredito somente em Deus e nada mais. Mas nesse momento, meu marido trouxe a oração e eu orei baixinho. E não deu dez minutos! A minha cachorra estava na minha porta! Ana do céu! Eu gritava agradecendo a Deus e a São Lázaro. Me ajoelhei e agradeci chorando e rindo, pois minha bebê estava de volta. Isso já era sete horas da noite. Segundo milagre Ana, final de ano de 2022, fui para o sítio, como de costume, trouxe minhas cachorras. Era uma quinta-feira, eu e meu marido estávamos carpindo terreno, pois tinha muito mato. E nesse momento tivemos que segurar a cachorra grande, pois estava passando um pessoal a pé na estrada e ela começou a rosnar. Então seguramos. Assim que as pessoas se foram, me dei conta de que a pequena não estava próximo a nós. Então fui atrás. Procurei, procurei e nada. Entrei em pânico de novo. Procura daqui, procura dali. Olhei ao redor, nada. Gritava por ela, nada. Me ajoelhei e pedi novamente a Deus e a São Lázaro que me trouxesse a minha cachorrinha. E ainda disse que se ela voltasse em proteção, eu enviaria esse milagre ao seu programa, para que todos soubessem que São Lázaro também é protetor e salvador dos animais. Ana do céu! Foi o tempo de eu terminar a oração, descer as escadas e olhar para a minha direita e ver a minha cachorrinha de volta, sã e salva ali. Nem preciso dizer a minha alegria de terem meus braços a minha pequena. Ana, agradeço a Deus, primeiramente, e a São Lázaro. A você e seu programa, pois também fazem parte desse milagre, por permitirem ler o meu relato. Pessoal, caso alguém esteja passando por situação semelhante, peça com fé, pois São Lázaro intercederá a Deus para que tragam os seus animais em segurança de volta às suas casas. Obrigada. Um beijo para você, obrigada. Maia Arteira também não pode dar um... Dona Rolissa viu um espaço no portão e já sai. Não sabe se virar na rua, mas quero sair, quero ver se eu encontro o gato. Ai, meu Deus, o carro passou. Não dá. E a bichinha assim, viu a oportunidade e foi. Eu não sei a sua aí, mas duas vezes sumiu. Deixa ela presa aí dentro. Mas não é questão de... A gente tenta, né? Mas eles acham uma oportunidade. Aí você fala, Deus santo, fique quietinho aqui dentro. Você não sabe os perigos lá da rua. Ai, ai. Mas que bom, né? Que encontrou também... Matheus, acho que uma vez falou aqui no Almanac, uma simpatia que sempre dá certo quando o gato some. Também para você pedir para outros gatos de rua para procurarem por ele, chamarem por ele. E diz que sempre dá certo. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.